Iniciando aqui no YouTube. Ok, ok, vamos lá. Então, pessoal, tudo bom? Bom dia, bom dia. Olá, pessoal aqui do Instagram. Bom dia, galera lá no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um comportamento de consumo. Por que isso? Esse foi um tema que eu conversei recentemente com um colega e ele é muito importante para quebrar algumas objeções, algumas dúvidas que a gente tem na hora que a gente vai produzir conteúdo ou mesmo conversar com o nosso cliente. Por que é importante a gente entender como funciona o comportamento de consumo? Para a gente poder saber até que ponto vale a pena a gente entregar mais ou menos. Como assim, André? Como que seria isso? Um exemplo. Muitas vezes a gente faz um tipo de conteúdo e o que acontece? Esse conteúdo pode ser não só um conteúdo, mas uma explicação para o cliente. Ela pode ser dada para um cliente que nunca te conheceu, para um cliente que está procurando algo e quer comprar, ele ainda está em dúvida, e aqueles clientes que já vão na loja, já vão no local prontos para comprar. Então, muitas vezes a gente consegue entregar o mesmo conteúdo para esses três tipos de pessoas. E aí, o que acontece nisso? Muitas pessoas, quando eu converso sobre isso, sobre entregar conteúdo, criar valor, elas ficam com o pé atrás falando, cara, mas se eu ensinar o que eu sei, o cliente vai fazer e ele não vai me contratar. E isso é fato. Se você ensinar para alguns tipos de clientes, ele vai aprender e não vai te contratar. Só que esse perfil de cliente, ele não vai te contratar de qualquer maneira. E aí, é essa sacada que você tem que ter em mente. As pessoas que estão indo atrás para aprender, para fazer, de qualquer maneira, elas vão fazer. De qualquer maneira, elas vão procurar. O motivador que está por trás, que vai fazer ela fazer isso, são vários, são vários. Pode ser dinheiro, pode ser não confiar. Às vezes, ela teve uma situação no passado que ela desconfiou de um profissional e agora ela quer fazer tudo por conta dela. Então, são vários motivadores. Então, teria que ter uma conversa mais, pode-se dizer, mais individual com cada cliente para poder entender um pouco mais a fundo. Mas o ponto principal é, tem esse perfil de cliente daquele que pesquisa aqui no YouTube, pesquisa no Instagram, pesquisa no Facebook, pesquisa em um monte de lugar, compra livro, tudo para aprender como que faz para fazer. E o engraçado é que, por exemplo, em algumas situações, você fala, cara, eu vou contratar um advogado. Ele vai fazer isso para mim. Ou eu vou contratar alguém para fazer isso para mim. Ou eu vou chamar uma outra pessoa para fazer isso para mim. Em outras, você fala, não, calma aí, eu preciso fazer isso. Deixa eu ver como é que é feito lá no YouTube. Aí você vai lá no YouTube, procura, olha e aprende como faz. Então, esse seria um perfil de consumo que é interessante a gente compreender. São três. O primeiro deles é esse que eu acabei de falar, que é aquele cara, aquela pessoa que possui uma necessidade e vai pesquisar para ver como que ela vai resolver essa necessidade. Então, ele vai no YouTube, vai no Instagram, joga no Google. Então, ele vai fazer tudo isso. Principalmente no Google. Ele joga no Google ali e aparece tudo. Por isso que você precisa ter site. Então, esse é um ponto, ok? Tem esse consumidor, esse perfil de consumo. Só que esse não vai contar de você. Mas ele existe. E você tem que olhar para ele, sim. Já, já eu explico o porquê. O segundo ponto é aquele que tem uma necessidade igual o primeiro. Ele vai fazer uma pesquisa, só que ele está em dúvida. Se ele vai fazer ou não. Então, ele vai pesquisar para ver o quão difícil que é, como que é, para compreender, para ver se ele vai se arriscar ou não a fazer. Então, tem esse segundo perfil, que é aquele que está praticamente em cima do muro. E temos o terceiro perfil, que é a pessoa que tem a necessidade. Ela sabe que vai precisar de um profissional para fazer aquilo, para ajudar ela nesse processo. Por quê? Ou ela não tem tempo, ou ela conhece as prioridades dela, e ela tem dinheiro. Então, esse é o terceiro perfil. Só que isso aqui é um funil. A maior quantidade de pessoas está aqui em cima, que é essas que vão aprender, querem aprender, vão fazer, estão pesquisando para aprender, para poder fazer. descendo aqui, vai ter aquelas pessoas que estão um pouco mais indecisas, aquelas que estão conhecendo o processo, ou vão lá para conhecer o seu produto, para conhecer o seu serviço, e vão ver se realmente elas vão fazer ou não. Então, tem esse segundo perfil. E o terceiro perfil é aquele cara que, ele já vai direto, ele já vai atrás de um profissional para poder fazer aquilo para ele. Então, você tem que estar atento a esses três tipos de perfis. falando particularmente sobre o primeiro perfil. A gente já falou um pouco mais sobre ele, mas agora eu vou dar um adentro maior no comportamento dele. Geralmente, as pessoas que estão no primeiro perfil são pessoas que gostam realmente de arriscar um pouco mais. Porque ele vai ver, poxa, eu nunca fiz isso. Mas, ele vai querer arriscar e fazer. Ele vai se aventurar em fazer. E aí que está a grande sacada. Se você tem conhecimento que existe esse perfil, você precisa, sim, produzir conteúdos para esse perfil de cliente. Por quê? Cada perfil de cliente, ele vai procurar um tipo de informação. E durante a sua explicação, você tem que falar com os três perfis. O perfil que está querendo aprender para fazer sozinho, o perfil que está procurando compreender como que é o processo para ver se ele vai fazer ou não. E o terceiro perfil, que é aquele que vai contratar. Quando você foca nos três perfis, olha só o que acontece. O primeiro passo. Você vai falar para o cara, ó, você pode fazer assim, assim, assim. Você abre o jogo. Tem um vídeo que eu fiz no YouTube mostrando como registrar uma marca. Ele é um exemplo real de como isso é feito. Então, lá você mostra todo o processo. Ó, gente. Você faz isso, 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 isso. Então, eu atinjo as pessoas do primeiro perfil. As pessoas que estão procurando aquele tipo de conteúdo que querem fazer por si só, que por algum motivo, tem algum motivador por trás daquilo, que nesse momento ela precisa fazer por ela mesma. E aí acontece isso. Ela vai para o... Vai atrás dos vídeos, vai atrás do Google, vai procurar para poder fazer. E aí acontece esse comportamento de ela olhar o vídeo e ver ali, Poxa, aqui tem tudo, cara, que massa. E essa pessoa, o que ela faz? Ela curte, ela compartilha, ela comenta. Então, essa primeira pessoa, ela não compra de ti, mas ela te dá visibilidade. Ela te dá autoridade. Por quê? No momento em que ela comenta, no momento em que ela curte, ela mostra para os algoritmos das redes sociais que aquele conteúdo é relevante. Então, no momento em que você cria algo, ou se isso para a internet, se comunica com o cliente, de uma maneira em que você ensina para ele como que faz, ele vai interagir com você, vai curtir, vai comentar tudo o que você fizer ali e os algoritmos vão ver, poxa, esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Só que isso é uma curva, não é algo assim. Ele é uma curva exponencial, né? Ele começa abaixo e depois vai subindo. Então, é como se fosse um efeito composto, né? Então, tem que estar atento a isso, né? E aí, o que que... E aí, esse é o primeiro perfil. O segundo perfil, ele é aquele que vai entrar em contato com o seu conteúdo, ele vai pesquisar no Google, como que faz, só que ele está na dúvida. Cara, será que eu realmente faço ou será que eu contrato uma pessoa? Ele tem capital, ele tem possibilidade de contratar, só que ele está em dúvida se ele mesmo faz ou não. E aí, ele vai pesquisar. E durante essa conversa, você vai, da sua explicação, você usa o mesmo conteúdo para falar com os três. Durante essa mesma explicação, você vai falar, cara, é dessa maneira que faz. Só que é aquela questão, você vai ter que dedicar um tempo para isso. Então, você vai ter que abrir mão de um tempo para ficar com a família, com alguma coisa, para poder fazer isso. E nesse momento, você mostra para ele o trade-off que ele vai ter que fazer, a escolha que ele vai ter que fazer. E no momento em que a gente fala de escolhas, dependendo do tipo da pessoa, ela já é incisível. Ela fala, cara, não vou abrir mão de estar com a minha família, vou abrir mão do meu lazer de fim de semana para fazer isso. Eu prefiro pagar. E ela vai te contratar. E o porquê que ela vai te contratar? Vou falar no terceiro perfil. O terceiro perfil, ele é aquele que tem possibilidade de te contratar, de pagar para você, só que ele ainda não te conhece muitas vezes. E aí, o que acontece? Quando você produz um conteúdo ou produz algo a ponto em que ele vê que você está ensinando outros empreendedores, outras pessoas a fazerem, ele vai olhar para aquilo e vai falar, cara, esse cara é legal. Ele tem algo interessante nisso aqui. Eu gostei. Ele foi claro, ele foi aberto, ele explicou tudo o que precisa fazer. Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está ajudando tantas pessoas? E aí, você tem que, na comunicação, também falar isso. Que é você mostrar os seus motivadores. Assim como o seu consumidor, o seu cliente, tem os motivadores deles, você também tem os seus motivadores. Então, ontem, na aula que eu te falei lá que você tem que fazer escolhas, que você tem que escrever, é justamente isso, para você conhecer quais os seus motivadores, porque durante os seus conteúdos, durante a forma, a hora em que você está conversando com os seus clientes, você tem que mostrar os seus motivadores. Que isso crie empatia, principalmente com aquele que tem capital suficiente para te contratar. Ok? E aí, é nesse ponto que você também tem que olhar. Primeiro, você vai olhar para o primeiro perfil, para o segundo perfil e para o terceiro perfil. Como você vai se comunicar com cada um? No terceiro perfil, como que você se comunica com ele? Então, durante o vídeo ou durante uma negociação, durante uma aula, você vai estar falando lá e vai falar, cara, eu faço isso aqui porque eu acredito nisso, nisso, nisso. Por isso que eu ensino as pessoas a fazer isso. Por isso que eu faço isso. E nesse momento, você está se comunicando com ele em outro nível. Você está entrando, falando com a parte cognitiva dele, que é onde você cria uma conexão muito mais forte. E aí, nesse ponto, ele vai falar, cara, esse cara é massa. Eu quero contratar ele. Eu quero que ele cuide do meu serviço. Eu quero que ele faça isso. Eu quero comprar dele. Porque ele comprou a sua ideia. Ele comprou o seu sonho. Ele comprou o seu ideal. Primeiramente, ele tem que comprar o seu ideal. Depois, ele compra praticamente tudo que você tiver. Porque ele já viu, já sentiu confiança, já viu autoridade em você, já viu segurança, autoridade, viu prova social. Por quê? O perfil 1 e o 2, eles criam prova social por meio de compartilhamento, por meio de comentários e tudo mais. O terceiro perfil, geralmente, ele não dá prova social publicamente. Porque ele está descontratando. Então, ele não vai dar prova social publicamente ali nos comentários. Às vezes, ele só vai falar, cara, me passa o seu contato. Ou, quero falar contigo em particular. Ele é mais direto. Ele já sabe o que ele quer, então, ele já manda direto na lata. Ele já vai ver. Ele já viu ali o que ele queria e ele vai se comunicar de uma maneira mais assertiva. E aí, esse é o detalhe que você tem que ter. Não adianta você fazer todo um processo e a finalização você quebrar. Sabendo disso, que você tem esses três comportamentos, e o último é o que principalmente vai entrar em contato contigo, você tem que ter depois um processo de vendas. Você tem que ter um modo de que, cara, ele vai pedir o meu contato. Para onde eu vou encaminhar ele? Para o WhatsApp? Para o site? Para o e-mail? Para onde eu vou mandar? Beleza, eu mandei ele, vamos supor, para o WhatsApp. Como que vai ser minha abordagem? Ah, vai ser assim, assim, assim. Joia! E você vai replicando aquilo. Ah, hoje eu abordei um cara, abordei um cara, perdão. Eu falei hoje com o cliente, né? E eu acabei que eu não fechei. Dá uma olhada no print, na conversa toda e fala, cara, o que eu fiz aqui que eu posso melhorar? Lê. realmente, leia novamente e você vai olhar e falar, hum, eu acho que isso aqui eu posso mudar. E aí você testa no outro. E aí você vai vendo. No momento em que você vê, cara, agora eu estou fechando muito mais contratos do que eu estou perdendo. Você começou a criar um padrão, um padrão de atendimento de vendas, o seu padrão de atendimento de vendas. Por quê? Existem várias estratégias. Você pode sair testando um monte, né? Não é à toa que minha empresa é testo porque eu já testei um monte de coisa e eu vi que a melhor estratégia é aquela que funciona para você. Então, você tem que pegar uma estratégia e falar, cara, eu vou usar ela como modelo e a partir do momento em que você maximiza e entende ela, você começa a adaptar ela para a sua realidade. Então, você tem uma possibilidade disso, né? De criar o seu processo de vendas ali e no momento que você cria o seu processo de vendas, ele pode ser replicado. E é essa sacada que você tem que pensar. Quando você consegue replicar o seu processo de vendas, você consegue alavancar a sua empresa. Porque no momento que você cria um processo de venda, você pode contratar uma pessoa sem experiência, mostrar para ela o passo a passo, cara, você vai fazer isso, 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 mas olha, eu faço isso por quê? Por causa disso, disso, disso. Isso aqui me motiva a falar dessa maneira com o cliente e não de outra. Isso me motiva a me importar dessa maneira e não de outra, me vestir dessa maneira e não de outra. Só que o fato disso me motivar não quer dizer que o concorrente também tenha que fazer assim. E é essa sacada que também você tem que entender. Todas as pessoas, cada pessoa tem um perfil diferente, cada pessoa vai atender de uma maneira diferente, isso que dá a beleza do mercado e o sentimento gostoso de concorrer no mercado porque cada um tem um perfil diferente, então você vai ter que concorrer hoje em dia no nível intelectual, no nível inconsciente, você vai ter que pactar o cliente já no cognitivo. Cara, você vai ter que trabalhar com as emoções, se você não começar a pensar nisso, já era para ter começado a pensar, se não começar a pensar isso a partir de hoje, você ao longo dos tempos você vai ficar para trás. Na pandemia agora a gente viu muito disso, por que teve empresa que cresceu durante a pandemia e por que teve empresa que quebrou durante a pandemia? Porque as empresas que quebraram durante a pandemia não estavam preparadas para falar de maneira cognitiva com o cliente, eles não estavam preocupados com isso. E o que aconteceu durante a pandemia? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Durante a pandemia, durante momentos de crise, como que você sabe que você tem empresas e pessoas que conhecem estratégias de mercado, conhecem estratégias para você se manter no mercado e seguir? Elas não, geralmente elas criam um novo produto para esse momento ou elas criam bonificações para esse momento. Por quê? Elas sabem que esse momento é o momento em que as pessoas, querendo ou não, falou em crise, as pessoas seguram dinheiro, elas retraem dinheiro. E sabendo disso, o que elas fazem? Elas, se o cliente vai segurar dinheiro, ele vai ser mais seletivo. Só que eu posso impactar ele de uma maneira diferente. E aí você olha para as suas finanças, você olha para o seu capital, você olha para o seu background, você como empreendedor, e fala, cara, eu tenho possibilidade de criar um tipo de produto que nesse momento vai suprir as necessidades do cliente e ao mesmo tempo vai me gerar capital? Ou eu posso entregar algum tipo de produto de maneira pro bono, gratuita, ou alguma bonificação, algum subsídio para que ele possa continuar adquirindo nesse momento e continuar sendo nosso cliente e a gente continuar impactando ele? Se tiver, vai por esse caminho. E foi o que eu fiz. Antes da pandemia, eu ia lançar os meus cursos, eu não lancei nenhum. Por quê? Porque eu falei, cara, minha estratégia não é venda de curso, minha estratégia é impactar pessoas. Então, esse momento veio justamente para isso. Tanto é que durante esse período, por incrível que pareça, foi o momento em que eu mais fechei contrato. Por quê? Porque eu não queria fechar contrato. Porque foi o momento em que eu entreguei muito mais para as pessoas, ajudei muito mais as pessoas e aí o comportamento do consumo. Você ajuda muito aquelas pessoas que estão em cima, as que estão embaixo que estão indecisas vão ver o processo, vão ver se vão fechar ou não e as que estão embaixo que têm possibilidade de comprar, vão ver, pô, o cara é tão legal que ajudou esses caras aqui, vão me contratar. E eu acabava fechando o contrato. Então, durante esse período eu vim fechando contratos por causa disso, porque entendendo essa estratégia, entendendo o comportamento de consumo e você começa a entregar conteúdo gratuito, você ganha autoridade, mostra para as pessoas segurança no processo, mostra para as pessoas confiabilidade, você está gerando ainda prova social ali dentro da sua comunidade. Tanto é que aqui no YouTube no início do ano tinha pouquíssimas pessoas. Hoje está batendo duas mil pessoas, um canal pequeno, só que é muito mais rentável do que alguns canais maiores. Por exemplo, aqui no Instagram mesmo, quase sete mil pessoas. E o Instagram não me gera receita nenhuma. Por isso que meu foco durante o período da pandemia, se vocês forem ver, eu migrei, eu parei um pouco de mexer no Instagram, foquei muito mais no YouTube. Por quê? o YouTube, ele não faz você perder o seu tipo de conteúdo. Que nem, por exemplo, essa live, eu estou fazendo aqui ao vivo para o YouTube e para o Instagram. Por quê? Porque aqui no Instagram, amanhã, esse conteúdo é perdido. Amanhã, essa informação que eu entreguei hoje, que ela é muito importante para os empreendedores, amanhã ela está perdida, ela virou lixo. Enquanto no YouTube, ela se renova. Ela é atemporal. Então, lá, hoje, eu posso impactar algumas pessoas, depois eu posso impactar outras pessoas e depois outras pessoas e ele vai estar lá. Para quando a pessoa sentir necessidade em olhar esse conteúdo e ver isso, ela compreender. Por quê? Comportamento não muda com frequência durante a evolução das pessoas. Se a gente for analisar o comportamento humano durante os últimos anos, durante os últimos séculos, ele se repete. ele só é adaptado para cada momento da história, mas a forma como as pessoas trabalham é diferente. Só o meio, às vezes, que ela usa que é diferente. Por exemplo, fake news. Fake news tem desde o Império Romano. No Império Romano já era feito fake news, só que naquela época não falava fake news. E era feito fake news naquela época, né? No Império Romano era feito. E eles faziam na hora do Império Romano. O cara falava, cara, eu quero fazer isso. solte um boato que está acontecendo isso, isso e isso para justificar os nossos fatos. E aí as pessoas começavam, eles começavam a espalhar os boatos e aí fazer aquele boburinho todo na sociedade e o cara falava, ó, diante dos acontecimentos eu vou ter que fazer isso. Ele trabalhava com informações falsas, né? Ou levianas ali e tudo mais para poder fazer o que ele queria. E hoje a mesma coisa, só que hoje é feito pelo meio da internet, né? Então você faz de uma maneira muito maior. Mas já existia. Então o comportamento do consumo, o comportamento humano, ele sempre vai estar... Deixa eu só voltar isso aqui. Ele sempre vai estar acontecendo, se replicando, né? É um padrão praticamente que tem, só que ele vai ser só adaptado a cada contexto histórico, ok? E isso que é interessante a gente compreender um pouco. Você não precisa compreender a fundo, mas você entender esses três níveis de consumo, o primeiro, o segundo e o terceiro, ali, vai te ajudar muito quando você for produzir conteúdos ou mesmo quando você for entrar numa negociação com o cliente. Eu fazia isso também muito no tete-a-tete, né? Assim numa... quando eu ia fechar contratos de festas infantis, né? Eu organizava festas infantis, então eu fui, eu tinha muito contato com clientes, né? Com... Pra fechamento, eu adorava ir fazer fechamento de contrato com cliente. Até na empresa de marketing digital também, eu adorava fazer fechamento de contato porque era o momento em que eu aplicava isso, só que naquele momento eu aplicava de maneira inconsciente. Depois que eu larguei tudo pra estudar sobre isso, que eu comecei a compreender melhor isso, né? Como que funciona isso? E aí, o que que acontece? Naqueles momentos, eu ia e mostrava pra cliente, cara, você pode fazer se você quiser. E é dessa maneira que você faz, os fornecedores são esse, esse e esse. Eu dava todas as informações de bandeja a ponto do cliente falar, cara, por que que eu vou contratar você sendo que você tá me dando todas as informações? Você tem que criar, às vezes, dependendo do nicho que você tá, você tem que criar essa percepção na mente do consumidor, porque ele vai falar, cara, por que que ele tá me explicando tudo? E por que que eu vou criar, ou vou criar? Se ele tá me explicando tudo, por que que eu vou contratar ele? Você tem que criar isso na mente do consumidor, porque quando você cria isso na mente do consumidor, você acaba fazendo com que ele já faça uma outra pergunta, poxa, se ele tá me explicando tudo isso, deve ser porque não é fácil fazer. É simples de se falar, mas não deve ser fácil fazer. E aí você coloca o cliente no processo reflectivo, aonde ele mesmo vai quebrando as objeções que ele tem também. Você quebra algumas, mas você coloca ele pra ele mesmo se questionar e ver se vale a pena. E é no momento em que você fala, cara, dá pra fazer isso tudo, aí você tem um tempinho pra poder, por exemplo, ir num sábado ou num fim de semana pra fazer isso, isso e isso. E dependendo se você conhece o seu avatar, se você conhece a sua persona, o seu cliente ideal, da maneira que você quiser falar, identificar ele, você vai saber como que ele se comporta, vai saber se ele tem como valores o princípio da família ou se ele gosta de estar com amigos, se ele gosta de estar no fim de semana, viajar e tudo mais. Porque se você sabe que ele gosta dessas coisas, você vai falar. Poxa, você pode pegar um fim de semana, pega um fim de semana, estuda sobre isso e você vai conseguir fazer ou pega um fim de semana, planeja aí se você vai conseguir fazer ou pega um fim de semana pra você poder fazer aquele serviço que você quer fazer lá no seu telhado ou lá na sua casa. No momento que você falar isso, pegar no fim de semana, nesse momento ele, puf, o que eu faço geralmente no fim de semana? Poxa, é o dia que eu faço trilha, é o dia que eu faço caminhada, é o dia que eu tô com um amigo, é o dia que eu vou ver futebol, é o dia que eu vou jogar, o dia que eu vou fazer aquilo, aí ele começa a colocar numa balança a fazer mentalmente o que eu ensinei a fazer ontem no papel entende? as coisas são muito concatenadas, então se você aprende a fazer aquilo, você começa a fazer isso mentalmente você começa a entender como o cliente também vai fazer isso mentalmente e aí ele vai começar a fazer isso vai fazer esse balanço na sua mente ali e aí ele vai falar, poxa cara, eu não vou abrir mão de estar com meus amigos, eu passei a semana toda trabalhando, eu não vou abrir mão pra me dedicar a isso, eu prefiro pagar e aí ele vai falar, não cara, vamos fechar aí, agora e aí quando ele fala, beleza, vamos fechar, a única coisa que precisa pra você finalizar o processo é formas de pagamento e aí você também tem que já ter isso engatilhado no momento em que você vai no seu processo de vendas, saber quais que são as formas de pagamento como que você pode fazer e também o porquê que você pode fazer daquela maneira você tem que saber justificar tudo o porquê que você não dá desconto desconto é uma coisa que cara quando a pessoa pede desconto é uma coisa que eu não dou não gosto de dar ou se for pra dar desconto eu prefiro criar que nem eu tô criando agora vou criar um projeto pra MEI criar um projeto específico pra MEI porque ali eu crio um cenário você cria todo um contexto pra aquele valor ser daquele valor né, você cobrar aquele valor e não um desconto por desconto porque desconto por desconto você você vai ficar como sendo o cara que ah, pressiona ele um pouquinho lá que ele dá um descontinho isso é isso é muito comum tem muito cliente que gosta, né de fazer isso e não é porque ele gosta de fazer no sentido de que ele tem uma tara pra fazer isso é porque virou costume e você pode educar o cliente a mudar isso também ok? a partir do momento que você se posiciona você consegue quebrar isso também então o seu posicionamento a maneira como você se apresenta a maneira como você se comunica também vai mostrar pro cliente se ele vai ou não pedir desconto e dependendo da forma como você entrega valor ele não pede desconto porque ele fica com vergonha ele te pedir desconto devido a quantidade de valor que você entregou pra ele a quantidade de informação gratuita que você já entregou sem cobrar ok? vou dar um outro exemplo consultorias cara, tem gente aqui é porque eu tô com o celular aqui, não vai dar pra mostrar o celular mesmo tem muita gente que entra em contato comigo pelo Instagram e pelo WhatsApp pra tirar dúvidas e praticamente ali dependendo do horário que ela me pega aqui que é o momento que eu me dedico só pra isso dependendo do momento é praticamente uma consultoria que eu tô dando ali um a um pra pessoa e mesmo dando essa consultoria ali um a um mostrando pra ela tudo ensinando ela tudo o que ela precisa fazer e dando todo o suporte que ela me solicitou que às vezes é o que eu faço numa consultoria finaliza o processo e ela fala cara, me passa o link que eu quero marcar mais uma hora contigo de consultoria e aí a outra hora é praticamente a gente só acertar o que a gente já tava fazendo só colocar no papel o que a gente já começou a fazer então você vê que mesmo você entregando conteúdo mesmo você atendendo um cliente como você estivesse atendendo num outro local né num vamos supor num momento pago as pessoas mesmo assim ainda vão querer depois porque aquela questão quanto mais você entrega valor pra pessoa eu já tô entrando numa na conteúdo de outra aula mas não tem problema não quanto mais você entrega valor pra uma pessoa ela quer estar mais próxima de você então por isso que você tem que ter uma jornada na sua no seu negócio independente se é produto físico independente se é serviços você precisa criar uma jornada o que que seria uma jornada é você ter produtos básicos produtos de entrada onde o cliente primeiro ele vai se deliciar vai comprar isso aqui e aí à medida que ele vai te conhecendo ele vai querendo comprar os maiores porque a cada momento que ele compra os maiores ele vai estar mais próximo de ti e isso também pode ser feito pra produtos físicos ok não só pra pra serviços pra produtos físicos também só tem que olhar cada negócio e ver como isso pode funcionar ok mas é possível sim e aí fazendo essa jornada né a cada momento a pessoa ela quanto mais você entrega valor mais ela vai querer estar próximo de você então cada vez ela sobe um degrau e cada degrau desse é um upsell cada degrau desse é um up no valor que ela tem pra entrega vamos supor primeiro ela entra pra uma consultoria depois ela entra pra uma mentoria depois ela entra pra uma consultoria né vamos supor depois por um processo aqui de treinamento gerencial vamos né vou dar aqui um exemplo meu um treinamento gerencial depois um treinamento na parte de construção de marca de essência onde você tá em contato realmente com a pessoa e aí depois muitas vezes a pessoa quer ter você como um mentor tá ali numa mentoria estar num processo mais próximo ou numa consultoria individual ali mensalmente tudo mais existe isso e tem pessoas que precisam disso porque à medida que você sobe nos negócios né você vai ver que o seu núcleo de pessoas que você consegue conversar determinadas coisas diminui principalmente o seu núcleo próximo né familiar de amigos dependendo da maneira como você sobe na vida empresarial você não consegue conversar com eles da mesma maneira e aí você vai ter que ir pra outros meios pra tentar encontrar pessoas pra isso pra poder conversar em outro nível pra você continuar crescendo senão você não cresce você fica parado no tempo jóia então a ideia de hoje pra eu não entrar na aula nas outras aulas e colocar outras informações a mais aqui que pode criar né dar muita informação às vezes desnecessária pra esse momento foque nesses três elementos foque nesses três tipos de conteúdo que você nesse três tipos de conteúdo nesses três perfis de cliente ok porque aí cada um deles cara vai trazer um ganho muito forte pra ti né relembrando o primeiro ele vai te dar muita prova social o segundo também muita prova social e o terceiro ele vai ter que ele vai te dar um geralmente né o terceiro ele é o que vai te pagar ele é o que vai te contratar o segundo também ele pode te contratar mas é aquele que tá indeciso então ele pode sim fazer é o que acontecia às vezes no na minha empresa de eventos ele tinha cliente que queria fazer e cara quando o cliente falava cara eu quero fazer eu preciso fazer nesse momento tal 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 eu respeito isso e eu não interfiro porque cada pessoa tem o seu momento cada pessoa precisa aprender às vezes com a ter uma experiência pode-se dizer né melhor seria a palavra ideal ela precisa ter uma experiência e no momento em que você impede dela ter essa experiência você pode causar um dano a ela né no seu engrandecimento pessoal e por aí vai então eu respeitava isso falava cara se você quer fazer então ó vai faz isso 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 dava o passo a passo o que ela precisava dava o suporte porque se você dá o suporte pra pessoa a pessoa cara que massa ele eu não quis fechar o negócio com ele mas mesmo se ele me ensinou a fazer e aí o que vai acontecer ela pode fazer e você torce pra dar certo e o que que a minha experiência mostrava no ramo de eventos que a pessoa fazia ficava muito bacana só que no final no momento em que ela finalizava ela via o quanto que ela teve que abrir mão pra ter feito aquilo o exemplo é a pessoa geralmente ela queria fazer os personalizados da festa ou ela queria fazer a parte de organização das mesas da festa da decoração da festa eu dava todo o suporte porque eu fechava todo o evento então eu sabia fazer tudo do evento assim eu tinha tudo ali então dava todo o suporte que a pessoa precisava só que no momento em que a escolha foi dela de fazer aquilo tem coisa que você não consegue controlar por exemplo você já sabe que pra você produzir determinada coisa você sabe todo o background que você vai fazer equipamento que você tem tudo que você faz pra agilizar isso como o cliente não tem então ele vai ter que passar várias horas do dia cortando papel projetando colando fazendo isso fazendo aquilo e isso leva tempo é o momento em que ela poderia estar com a família e ela está parada fazendo aquilo e aí no final no dia do evento ela poderia estar atenta preocupada com os clientes com os convidados e ela está preocupada em como as coisas estão organizadas ou porque ainda não deu tempo de arrumar tudo então no final ela via que ela perdeu um tempo precioso em estar com seus convidados e ela poderia muito bem ter contratado e aí ela vê que o valor que ela teria pago ele é muito pequeno quando você compara ao ganho que você ia ter social acolhendo bem os convidados e tudo mais então tem tudo isso e eu poderia colocar isso como argumento eu poderia trazer isso como argumento cara conseguiria muito fácil por meio de argumentação por meio de gatilho mental por meio de persuasão conseguiria só que eu não estou vendo de maneira pontual quando você cria marca o legal de você começar com essa mentalidade de marca é que você não olha para um momento pontual você olha para um momento avante você olha dois, três contratos dois, três contratos a frente então você está pensando além então nesse momento você abre mão às vezes de ganhar um pouco mais para você deixar o cliente ter aquela experiência mas sem deixar ele na mão dando um suporte e aí nesse momento ele vai ver poxa o meu trade-off foi muito forte minha troca foi muito forte mas ele me deu todo o suporte então na próxima vez fechava o contrato fechava o contrato tanto é que eu te falo que isso funciona legal que durante os eventos cara eu vou te falar eu fechava eventos no início era no máximo de oitocentos no máximo no máximo estourando mil reais por evento no máximo no máximo eram eventos pequenos pouca coisa e tudo mais quando eu comecei a colocar esse conhecimento comecei a aprimorar principalmente a pessoa né eu em si na questão de gestão na questão de finanças na questão de entender o negócio em si e entender cara isso aqui é um negócio as coisas mudaram no final quando eu fechei a empresa eu tive que fechar por problemas de saúde quando eu fechei a empresa eu tava fechando um contrato de sete mil reais de oito mil reais então você vê um salto que teve e foi um salto em dois anos no máximo então assim a partir do momento em que eu falei cara eu vou parar de cobrar de dessa maneira e cobrar de outra dá aquele friozinho na barriga só que é aquele momento em que você dá a virada de chave aqui muitas vezes a gente acha que a virada de chave tem que ser na mente do consumidor mas não a virada de chave é primeiro na sua mente o consumidor ele vai entender ele vai compreender o que você deseja vender o que você está transmitindo se você tem segurança daquilo por isso que você tem que entender os seus motivadores de cada decisão sua você tem que entender os seus motivadores porque no momento em que o cliente pergunta cara por que você abriu a empresa você tem que saber cara por que você cobra dessa e dessa maneira você tem que saber cara por que você não dá desconto cara você tem que saber então é aquela questão você tem que saber o seu negócio você tem que entender os seus negócios você quer ver que você está despreparado é quando o empresário chegar pra você e falar cara como que estão os seus números se você não sabe como estão os seus números cara chora senta e chora por que? você pode estar deixando dinheiro na mesa e você pode estar pagando pra trabalhar eu te falo isso porque eu por muito tempo paguei pra trabalhar quando eu fiz comecei a fazer finanças no lápis ali custo por custo coloquei numa planilha e comecei a ver isso na minha empresa de eventos eu cortei um monte de item eu falei cara isso eu não vou fazer mais isso eu não vou fazer mais porque eu estava pagando pra trabalhar um exemplo hambúrgueres eu fazia tinha aquelas carrocinhas de hambúrgueres e tudo mais era a que me dava mais prejuízo praticamente eu perdia 50 reais nessa carrocinha então meu custo ele estava maior do que o valor que eu estava cobrando então eu cobrava em torno de na época de 150 reais meu custo estava dando 200 pra você ver eu estava pagando pra trabalhar por que? porque eu não tinha os custos e aí quando eu estruturei eu falei cara isso aqui eu tenho que tirar só que isso aqui é o que me traz cliente porque como era um hambúrguer artesanal que hoje é moda mas na época era uma coisa que já era parte da gente a gente já fazia então era hambúrguer caseiro e tudo mais então como as pessoas gostavam e diam muito por causa daquilo o que que a gente fez? mudou a apresentação mudou a apresentação você tira o padrão de percepção padrão de comparação e mudou a apresentação a gente tirou ele de maneira individual e criou e criou o buffet saudável e no buffet saudável acabou entrando os sanduíches e tudo mais entrou uma parte de coisa e ficava aqui tudo era tudo isso por um valor x então mudei a forma de apresentação pra eu continuar oferecendo aquilo que me dava prejuízo de uma maneira que me dava lucro e aí eu comecei a entregar esse buffet e aí no momento que eu comecei a entregar esse buffet no início eu tinha geralmente eu tava tendo uma margem de 15% de 12% a 15% de lucro sobre líquido isso líquido sobre esse buffet e depois que eu comecei a aprimorar os custos comecei a estruturar melhor eu cheguei a 27% de lucro então assim só no buffet fora as outras partes porque é aquela questão muitas vezes você leva um produto que te dá uma margem menor pro cliente mas que você deixa ele altamente satisfeito que tem um valor altamente agregado pra você ganhar nos outros porque o meu lucro maior era na parte de decoração porque foi também como eu reestruturei a forma de apresentação e o meu lucro saiu por exemplo um arco que antes eu fazia se eu fosse cobrar da maneira que eu cobrava a pessoa ia pagar 120 reais por aí quando eu reestruturei a pessoa pagava pelo mesmo arco um valor próximo de 300 reais isso por quê? porque a apresentação a forma de abordar a forma de entrega é diferente não é que você engana o cliente na verdade é a maneira como você se porta só que no momento em que eu fiz essa virada de chave foi uma decisão que eu tive que ter porque no momento que você faz uma virada de chave dessa você sabe o perfil de cliente tem que mudar pra você parar de ofertar de uma maneira e eu começar a ofertar de outra o perfil de cliente tem que mudar porque você vai trabalhar com clientes que gostam de se comunicar com a parte cognitiva e não com a parte racional com a parte cara não dá desconto não dá desconto não você vai falar com clientes que gostam de entrega de valor clientes que gostam de abraço clientes que gostam de toque de contato de olho no olho então você vai atrás disso e isso foi uma coisa que eu aprendi muito antes eu não olhava nos olhos dos clientes no momento em que eu comecei a olhar nos olhos dos clientes eu vi que você conseguia fechar contratos maiores porque é um momento em que você tem manter um contato você vê a feição do cliente você vê na cara dele no rosto dele como ele está reagindo ao que você está falando e o que me ajudou muito nisso foi justamente isso aqui fazer vídeos porque no vídeo você tem que estar olhando aqui para a câmera como se eu estivesse conversando contigo então nesse momento isso me ajudou muito porque aí quando eu estou conversando com o cliente agora eu consigo muito facilmente olhar para ele e ver as reações dele e não só as reações dele como os gestos como a mão dele está posicionada e tudo e como se diz o corpo ele fala também tanto é que se você pesquisar aí você vai ver que tem vários especialistas que falam sobre isso e você pode aproveitar isso também então você vai ver que no mundo dos negócios cada detalhe que você começa a agregar no seu dia a dia no seu cotidiano te dá um nível de experiência maior te dá um nível de percepção maior e quando você leva isso para analisar o comportamento do seu consumo do seu consumidor do seu cliente cara isso te dá uma inteligência muito grande porque você olha desde o momento que o cliente entra na sua loja você observa a maneira como ele entra como ele olha como ele está portando tudo e você sabe como você pode abordar por quê? porque devido aos outros que você já abordou daquela maneira você obteve resultado e você consegue entregar valor ajudar ele na necessidade dele e ao mesmo tempo vender porque querendo ou não se a gente tem um negócio o objetivo final é realmente vender só que durante esse processo a gente também pode fazer um bem para as pessoas pode impactar elas de uma maneira positiva então tem isso então entender esse perfil do consumo que tem aqueles que a gente precisa ajudar para eles criarem prova social tem aqueles que estão na dúvida se vão fazer ou não e aqueles que podem comprar a gente pensando nesses daqui a gente sempre vai vender porque eles vão criar prova social necessária para esses últimos aqui olhar e falar cara, essa loja esse cara vale a pena eu quero contratar joia gente esse foi o bate-papo de hoje né ele tem muita informação ainda sobre isso eu ainda vou falar mais sobre isso é sim sim, Júlio marketing empreendedorismo cara, isso tinha que ser feito desde tinha que ser é aquela coisa é coisa que deveria ser realmente ensinada na escola na verdade é a experiência de vida né que a gente hoje é preparado para a Enem e nem todo mundo vai fazer faculdade na verdade é aquela questão hoje quem fez faculdade falou cara eu mesmo se eu tivesse naquela época tivesse a possibilidade de voltar eu não teria feito faculdade teria entrado diretamente já no mercado de trabalho né e porque isso te dá muito mais experiência do que você ficar no mundo acadêmico o mundo acadêmico te ajuda a você trabalhar para uma empresa não te ajuda a ser um empreendedor infelizmente você aprende ali um ofício mas você não aprende a vender esse ofício né esse ainda é um dos é um dos pontos negativos se eles ajustarem isso aí você consegue ter um ensinamento bacana mas é isso mesmo que você pontuou decoração brasília tudo bom certinho pessoal e aí cara esse foi o bate-papo de hoje gente amanhã eu vou trazer um outro conteúdo também nesse nível e para vocês começarem a entender um pouco mais sobre isso trazer muita coisa ainda mais para frente tem muita coisa para vir e aos poucos a gente vai crescendo juntos aí ok pessoal um grande abraço tenham um bom dia e até mais vamos lá